A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que eu disse para uma festa para as entrevistas do livro 1 foi que festas de milhões que no livro 1 são baixados. Fora em diversas festas. que foi um país, mas a espécie de convite tinha sido realizada por cabeça de um primeiro. Então, não podia faltar nessa homenagem. E quem está com a força política, continuar a trabalhar, não parar, porque na entrega do prêmio, o melhor produtor do MP, Raimel, entregando-se uma trixão, ele passou a vez, sentiu-se que o prêmio foi mal entregue. Porque naquele ano, deste ano, ele sentiu que o prêmio devia ser o prêmio, com toda razão. Mas o mundo funciona assim, as coisas têm que ser, no fundo, têm que ser. Então, querido, não tenho a trabalhar. Normalmente, o advogado sabe que o chapéu não tem, eu não tenho um chapéu no dia, para poder simbolizar e respeitar o seu trabalho. É que eu tenho um chapéu, não sei o chapéu no dia, não sei o chapéu,